Para que olha aí quem mandou o olhinho no meu WhatsApp Eu sinto cheiro de saudade Saudade Eu falei que tu ia voltar arrependida com essa tua cara lisa Eu vou te socorrer, eu vou fazer te chegar lá Que é pra tu aprender a me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papo melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu E tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papo melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu, sou eu Olha aí quem mandou o olhinho no meu WhatsApp Eu sinto cheiro de saudade Saudade Pois eu falei que tu ia voltar arrependida Com essa tua, tua cara lisa Eu vou, eu vou te socorrer, eu vou, eu vou, eu vou fazer te chegar lá É pra tu aprender a me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papo melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu E tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papo melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Serra Grande, saúde que jorra da pedra Chupi alimentos na sua mesa, na sua vida